Rui Santos sagrou-se vice-campeão regional de ténis em veteranos mais de 35 anos em Almeirim. No jogo realizado no dia 25 de setembro, o tenista almeirinense perdeu por 6-1 e 6-2. Em pares, José Rodrigues, Rui Santos e Tiago Sequeira João Serra reeditaram a final do ano anterior, perdendo a equipa de Almeirim por 6-3 e 6-1. A organização mostrou-se satisfeita com a prova realizada na capital da Sopa da Pedra. Este campeonato regional de veteranos tem para nós um simbolismo grande, porque o ano passado a nossa equipa de veteranos mais de 35 sagrou-se campeã regional por equipas, conquistámos também o título em singulares através do José Rodrigues, e o vice-campeonato tem pares com o José Rodrigues e o Rui Santos. E portanto entendemos que este ano era interessante receber aqui a prova, como prenda, embora simbólica, para a equipa de veteranos, e candidatámos à realização da prova à Associação Ténis de Liria, que regulamenta o ténis nos distritos de Liria e Santarém, e foi-nos atribuída a realização da prova, e aqui estamos este ano para tentar renovar esses títulos. Os resultados têm sido também positivos nesta temporada desportiva, no que diz respeito aos veteranos? Sim, os veteranos têm sido sempre a bandeira deste clube, são eles que nos momentos em que a atividade está com menos resultados, eles dão um exemplo. Te referir que na nossa equipa de veteranos está também o diretor técnico do clube, e portanto acaba por ser um exemplo positivo, mas esta temporada, à semelhança dos últimos 3, 4 anos, temos tido sempre grandes resultados, com vários dos tenistas no top 10 nacional, e portanto temos conseguido manter-nos sempre nos lugares cimeiros, no que toca a esse escalão, o que acaba também por ser um excelente exemplo para os mais novos.